Bom dia, vou mostrar pra vocês o meu lookinho de hoje, vem Minhas gatas manhosas, vim mostrar meu lookinho de hoje, porque hoje a gata tá se sentindo linda, gente do céu Eu amei esse meu cabelo aqui, lembrando que o vídeo já lancei, mas cara, por que que eu vim mostrar esse look? Vem comigo Meninas, sabe aquele dia que você acorda, tipo, cara, você dá um trato no visu e você fala, nossa, sou linda mesmo Esse é o dia Segundo ou folgou, e o que que a gata tá fazendo? Gravando vários vídeos, arrumando novidades Gente, olha só pra esse lookinho, isso aqui é uma jardineira, eu tô com o top embaixo, eu sempre uso esse top aqui pra ir na academia, gente, olha E essa jardineirinha aqui, nossa, ela ficou tão à vontade, eu gostei tanto Eu falei, o que? Eu vou gravar vídeo mostrando o meu lookinho de hoje, mas tipo assim, hoje é segunda, folgou, né? Segundo ou folgou, vou ficar em casa, pra ficar em casa não precisa se arrumar tanto, mas ela é muito confortável, gente, eu gostei, né? Aí sim, como eu vou gravar vídeo, eu não posso ficar muito desarrumada, né? Eu falei, ah... E também, já vou gravar um vídeo agora em seguida a vocês, que eu já vou passar vários detalhinhos pra vocês, eu tô indo lá buscar o tônico Já falo pra vocês sobre o meu tônico, que tá deixando meu cabelo cada vez mais bonito, então se você quer um cabelo bonito, vem comigo, próximo vídeo, tá bom? Mas meus amores, vocês gostaram desse lookinho? Pra onde dá pra esse lookinho? Assim, eu acho, minha opinião, né? Não sei a sua, fala aí, comenta aí Ó, eu acredito, sei, sei lá, pra um sorvete, sair no mercado, qualquer lugar, pra ficar em casa também, eu achei um look confortável Eu acho que ele é desconfortável pra você ficar em casa, porque tipo, cara, você vai no banheiro, você tem que ficar descendo tudo Só essa parte de resto, eu achei ele muito gostoso, confortável E tipo, lembrando... Olha, tem até a bolsinha Lembrando, gente, que esse look aqui é todo do brechó, tá bom? Brechó chique, gente, é isso Me segue porque hoje é babado Hoje é nóis juntos, vem? Segundo... Tchau Tchau Tchau